Música Começando mais um vídeo para o canal, sejam bem vindos Para quem não me conhece, sou o Henrique Hoje nós estamos aqui à procura do tiozinho Para quem já conhece o canal, já sabe do que eu estou falando O tiozinho do cemitério, nós vimos atrás dele hoje, está eu e o Alisson Nós viemos ver se acha ele hoje aqui no cemitério Para quem está chegando aí no canal, não se esqueça de se inscrever Beleza? Queria mandar um salve lá para o Carlos Emanuel Salve IPA, estamos juntos Um abraço para todos vocês aí que acompanham o canal E para quem está chegando também Nós vamos pegar agora e vamos atrás do tiozinho E acompanhem aí no vídeo aí, beleza? E vamos lá! Então pessoal, agora vamos descer ali, né Luzinho? Nós vamos descer, vamos ver se nós achamos o tiozinho hoje É, o Henrique que tinha visto um vulvo também Estou lá embaixo lá, passando muito rápido Agora não sei se é um vulvo, sei lá Mas vamos descendo aqui e vamos procurar, ver se nós achamos o tiozinho Se não achar, fazer o que, né? É Outro dia a gente volta Então vamos tentar perguntar para alguma pessoa que conhece ele Para nós ir atrás dele, para nós conversarmos com ele de novo Vamos virar a câmera aqui e vamos procurar o tiozinho aqui Estamos em busca do tiozinho agora Pô, aquele dia ele estava para esses lados aqui Ele estava para esses lados, Pia Estava para aquele lado Estava bem aqui perto desse... Ah, nossa Vamos ver se ele está no mesmo lugar, né? Vamos É para aqui Por enquanto não tem barulho nenhum Aquele dia ele gritou, né? Fez uma voz lá Então até agora nada, não achamos ele ainda Até agora... Vamos dar uma andada aí, vamos ver em cima dos túmulos aí Ver se nós achamos Ele estava aqui, ó Era aqui que ele estava? Estava aqui, ó Aqui nesse truco Hoje ele não está aí mesmo Olha, ele estava aqui, rapaziada, aquele dia, ó Olha, tem mais estrela aqui, Pia Tem Eu tenho que dar uma olhada e ver se tinha aquele dia, né? Aham Mas eu acho que não O tiozinho Tiozinho? O tiozinho? O tiozinho, ó O Henrique? Eu acho que ele não veio hoje, Pia Vamos dar uma andada aí por baixo Vamos, vamos Talvez ele esteja em outro lugar também Acho que nós vamos achar ele hoje, Wallace Ah, eu acho que não, hein O homem não veio pra cá hoje, pelo jeito Só por causa do... Que é por causa do inverno? É por causa do vídeo também, né? Será? É Então, pessoal, quem aí gosta do som automotivo, de vídeo de moto Vai lá no canal Alisson Sound Se inscreva lá pra fortalecer, lá ajudar eu Se inscreva lá no canal dele, rapaziada Vamos estar postando um monte de vídeo massa lá pra vocês assistirem lá Já tem bastante vídeo lá, hein Tem bastante Porque ele disse, se ele estivesse aqui, mano, né? Tinha já... Pois já tinha escutado nós, né? É Aquele dia lá a gente perguntou, né? Duas vezes só e ele... Fez barulho, né? É, ele já estava respondendo, né? É, hoje a gente já perguntou até agora, né? Nessa casa Até agora nada? Eu acho que hoje ele não está aí, não Vamos subir aqui, Alisson Nada, nada, rapaziada Ô, tiozinho! O tiozinho está aí não Tiozinho, tiozinho 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 é a maior gente boa, né, Alice? Aquele dia tratou a gente super bem Conversou com nós lá Uhum Queria encontrar ele pra conversar com ele de novo É, pra ter um papo melhor, né? É Aquele dia a gente está conversando Vou convidar ele pra fazer uns vídeos com nós O canal? Uhum Está aberto ali Nossa senhora Não é uma chama ainda? Tiozinho Ô, tiozinho Ô, tiozinho Provavelmente ele não está aí hoje, né? Cara, você caga o que? Acho que eu gosto E esse negócio grande é o que? É o túmulo de... É o que reservou, né? Não, o que reservou é pra fazer um... Um dos túmulos ali Da família, de certo? Sei lá, pior que nós vamos fazer Nós não achamos ele que está agora Aham Você acha que nós vamos conseguir achar de hoje? Não, eu acredito que hoje ele não está aí, cara Será? Eu acredito que ele nem está vindo aí mais, né? Talvez... Talvez por causa que está mais frio, né? A época que nós vieram era verão ainda, né? É Por causa daquele vírus também, né? É, por causa do vírus, talvez Porque... Ele sempre falou que vinha aqui Passava todas as noites Passava aqui no cemitério E agora nós não achamos ele Aham Até a gente... Averiguar pra esse canto Mas certamente hoje ele não está aí, né? Porque ele não resmungou, não fez nada ainda Não Se nós não acharmos ele, nós vamos... Vamos... Perguntar pro... Pra algum colega nosso, ver se conhece ele Pra nós conversarmos com ele, tá bom? A gente tentar conversar com ele, né? Bem... Bem certinho, porque aquele dia não deu tempo de conversar A gente estava meio assustado E... A gente falou só um pouquinho e já foi embora Já foi embora É que ele ficou meio assustado, né? É Já era tarde, né? E ele estava dormindo já também Era meia noite e pouco Também veio um monte de luz, né? Então... Nós vamos... Desligar a câmera aqui Nós vamos dar uma procurada mais aqui Eu e o Alisson Vamos desligar a câmera Porque senão vai ficar um vídeo muito longo E nós vamos ver se acha O tiozinho agora Nós vamos ver se consegue achar ele Porque tem muito túmulo Que o dia ele estava deitado Em cima de um túmulo E nós... A chama era para a caos Que nós estávamos fazendo uns barulhos E daí ele acabou acordando E... E ele ouviu nós Daí nós escutamos barulho e fomos atrás Mas nós vamos desligar a câmera aqui Um pouco Vamos dar uma procurada aqui a pé A pé... Caralho que der pé, né? Não está de carro aqui dentro Meu Deus do céu O que está passando na minha cabeça, mano? E vamos procurar ele aqui Com a câmera desligada E vamos ver se acha ele Se nós não achar, nós voltamos aí Para fazer o final do vídeo Encerrar e... Vamos ver o que vai dar Até daqui a pouco Bom, pessoal Nós nunca entramos O tiozinho lá Ele não está mesmo no cemitério hoje Não sei por quê Acho que é por causa do vírus Ainda mais ver se consegue achar ele Né, o Alisson? Vamos ver se consegue achar ele aí Se ele fala alguma história para nós Ele fala se aconteceu alguma coisa com ele Depois que nós gravemos E agora nós estamos indo para a casa do Alisson Porque ela não pode ficar Muito tempo na rua Acho que toca de recolher, né, Alisson? E é isso Nós vamos estar gravando no final de semana também E daí na outra semana Nós vamos estar trazendo os novos vídeos aí Nós vamos estar trazendo os vídeos direto aí Conforme dando para nós fazer os vídeos aí Nós vamos estar trazendo para vocês Beleza? Até o próximo vídeo aí E não esqueça de se inscrever no canal Valeu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL